E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só que lindo que tá esse sal hoje, hein? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, pra quem não sabe, né? Meu nome é Rony Zeri, tô aqui na cidade de Everett agora Acabei de receber uma ligação que um colega meu tá precisando de ajuda No mesmo lugar que eu fui tirar o outro menino do prego, o Leo Agora o Hilton tá precisando E eu cheguei aqui em casa e vou ver se eu consigo... Agora eu não posso te garantir nada Tá, eu vou levar lá Qualquer coisa é do jeito lá Tá aparecendo? Ela não tá verde, ela tá no meio Não, mas é, dá Foi desse que eu comprei e eu devolvi Eu ia comprar outro Depois eu devolvi pra vocês, valeu Aí galera, ó Comprei um desse aqui e devolvi Que eu achei muito pesado Eu pedi um pela Amazon, mas não chegou ainda, não deu tempo Então o que eu tenho que fazer? Peguei aqui pra... Nós já tava saindo, o menino tava chegando Eu nem sabia como é que eu ia fazer pra resolver Pra ajudar esse outro colega meu lá Mas agora vai dar certo Porque eu tô com uma coisa exatamente que vai precisar lá Então vamos lá Davis Square Summer View, é isso aí Vamos lá Pertinho daqui É pertinho, mas tá dando 19 minutos Vamos que vamos, olha lá 19 minutos daqui lá E o que ele falou pra mim foi o seguinte Que ele entrou no restaurante Na 7-Eleven, né? 7-Eleven, pra quem não sabe Aqui é tipo uma conveniência E alguns 7-Elevens Que tem por aí Vendem bebida alcoólica, tá? Aqui no estado de Massachusetts É muito difícil achar Porque a bebida alcoólica Ela tem que ter uma licença E aqui Tá tudo lotado as licenças, né? E pra você conseguir uma licença dessa Geralmente é quando o restaurante faliu Ou a conveniência faliu E aí a pessoa já vende a Vende a luva, né? Com licença e tudo E aí uma licença dessa Pode chegar até 400 mil dólares Só pra você ter autorização Não é ter a bebida nem nada não Essa é a autorização E outra coisa Mesmo você tendo autorização Se caso acontecer qualquer coisa Você é responsável também Por aquela pessoa que bebeu no seu restaurante Ou no caso ali da conveniência Ninguém vai ficar bebendo lá, né? Que não pode também abrir bebida alcoólica na rua E a conveniência não é um lugar Que tem mesas nem nada pra poder sentar No Brasil até tem Mas aqui não tem, né? Porque eu tô em Everett E esse carro tá pra vender ali Já tem mais dois anos Tem quase dois anos que ele tá pra vender Tá pedindo 20 mil dólares É um... É... HRV da Honda Tá pedindo 20 mil dólares Já tem dois anos que tá ali parado pra vender E nunca vendeu Tem hora que tem que baixar o preço Nesse não Não tem como E agora eu vou falar a verdade pra vocês Eu não sei o que aconteceu Mas os carros Despencaram Até lá na AGM O patrão lá O dono da loja Falou que tem carro lá Que diminuiu até 5 mil dólares Então se você tá pretendendo Comprar carro aqui na América Hoje É o melhor momento Não perca essa oportunidade De comprar carro hoje Tanto o novo como o semi novo É o momento de comprar E pagar barato Beleza? Voltando ao assunto Ele tá lá na 7-Eleve No mesmo lugar E prega pelo mesmo motivo Quando chega o inverno aqui Pessoal Eu já tô notando algumas coisas Eu já vou tá passando pra vocês Pra vocês não passarem perrengues Quando vocês chegarem aqui na América Por exemplo Tem carro aqui Tem carro não A maioria dos carros Eles precisam de aquecer a água Que vai pro radiador Ela também aquece pra poder Esquentar dentro do carro O aquecedor dele O aquecedor do carro precisa disso Então tem alguns carros Que acabam aquecendo essa água E como precisa com muita frequência Desse aquecimento dentro do carro O que que faz? Evapora a água Evapora a água E ela vai secando E pra quem não entende de carro Que é 90% das pessoas Não entendem, né? Nem é mecânico pra tá sabendo de nada E até porque também Não é todo carro que é eletro Igual a esse meu Não vai ter esse problema Né? Possivelmente Mas um carro a combustão Ele precisa disso E a água Inclusive, ó É um carro tipo aquele ali Que acontece isso, ó Prius Inclusive eu tenho um Prius desse Entendeu? Eu tenho um Prius exatamente Igual a esse aí Que tá com o Luan, né? E ele deu esse probleminha Que tá passando pelo catalisador A água E tá evaporando E não tá voltando mais Pra poder Refrigerar o radiador E aí o que que acontece? O carro Começa a não aquecer dentro Porque não tem água E também pode estourar A junta de cabeçote Queimar a junta de cabeçote Entendeu? E é uma coisa Uma peça muito cara Muito cara Que tem nesses carros E acontece muito Muito, muito Com frequência aqui Nos Estados Unidos Por causa desse frio intenso E o cara às vezes Trabalha no carro, né? Dirige o dia inteiro, por exemplo Ele precisa que esse carro Tenha aquecimento Então quem aguenta Ficar dentro de um carro desse Sem aquecedor? Ninguém aguenta, entendeu? Lá fora tá fazendo Menos 9 graus agora Mesmo que esse sol bonito aqui, ó Isso aqui é luz de geladeira, gente Não tem calor nenhum Esse sol aí Apesar que dentro do carro Como já tá com aquecedor ligado Então dá a impressão Que o sol tá quente Mas se você sair lá fora Você não sente calor nenhum Enfim Outra coisa que pode dar Muito problema aqui Bomba d'água Porque ela trabalha muito Ela trabalha muito E ela não aguenta Simplesmente não aguenta Tanto esforço É igual nossos rins, né? Os nossos rins Quando você toma muito refrigerante Quando você toma muito suco Muitas bebidas Que não é água, né? Porque o que a gente precisa É de água Não é de suco Nem nada disso Nem de refrigerante, né? E a gente bebe muito E a gente sobrecarrega O nosso rin E aí o que acontece? Muita gente O que acontece com muita gente? Problemas renais Inclusive, né? Não sei se foi por esse motivo Mas um amigo meu Chamado BB Inclusive também é Influencer aqui Em Massachusetts Bem mais antes do que eu Ele é pioneiro aqui Praticamente Em relação a ser influencer Nessa aí, youtuber E ele teve um problema Seríssimo Voltando do Brasil Agora Né? Eu não sei nem se ele contou Isso no canal dele Mas eu tô sabendo, né? Porque ele conversou comigo Eu falei melhoras pra ele Nem sabia o que que era E eu não pergunto também Mas ele me deixou claro Que era problemas renais Então É como se fosse uma bomba d'água Do motor Do motor desse aqui, ó A bomba d'água Não filtra nada Mas ela Ela joga água, entendeu? Ela pega a água Que tá no reservatório Leva pro radiador Circula Pra poder refrigerar o motor E depois volta pra lá Só que ela fica trabalhando Nisso o dia inteiro O dia inteiro Se você tá rodando 10, 12, 15 horas Eu já rodei 30 horas aqui Em seguida Imagina quanto tempo Essa bomba d'água minha Não funcionou Então chega um limite de tempo, né? Por exemplo Um carro desse já tá Com mais de 200 mil milhas Imagina quanto tempo Esse carro já não rodou Em várias horas assim Seguidas Então acabar dando Esse problema também O que que ela pode fazer? Ela pode ou Vazar Dar vazamento Ou então dar mal funcionamento E aí o que que acontece? A mesma coisa pode acontecer Que é Estourar a junta de cabeçote Entendeu? Então Se você tem um carro Aqui nesse estado Principalmente na época De frio assim Tenta ficar verificando A água Esses dias agora Um outro amigo meu Com outro carguinho também Desses Desses híbridos, né? Tava Não tava aquecendo Dentro do carro dele Eu falei Cara Deve ter alguma coisa errada Na bomba d'água aí Porque Aconteceu recentemente Com outro carro meu ali E a gente ficou sabendo Que era isso Que tinha acontecido Não deu outra A bomba d'água dele Tava estragada Tava furada já Vazando, né? E aí Não tinha nenhuma água No reservatório Porque são dois reservatórios, tá? Quando o carro é híbrido É um reservatório Pro motor híbrido Motor elétrico Na verdade E mais um reservatório Pro motor A combustão Essas informações Que eu tô dando aqui Pra vocês, pessoal É de extrema importância Pra você que pretende Morar aqui Num estado frio Como esse Ou em qualquer lugar Frio do mundo Por quê? Porque se você Consegue Identificar isso antes Né? Que tá faltando água Ou que tá furado Ou alguma coisa aconteceu Você evita De estourar a junta de cabeçote De fundir, no caso Né? A junta de cabeçote E você vai economizar aí Uns dois a três mil dólares Com essa Com essa Prevenção Então preste muita atenção No que eu tô falando aqui Vou chegar lá agora Daqui a dez minutos E eu volto a gravar Com vocês aqui Senão o vídeo vai ficar muito completo Mas eu precisei Dar essas informações Pra vocês Porque eu passei por isso Outros colegas meus Passaram por isso Agora recentemente Entendeu? Se fosse um lugar De calor Possivelmente Isso não acontece Tá? Isso não acontece Por quê? Porque não tem necessidade Da bomba funcionar tanto Entendeu? E outra coisa Aqui aquece mais Por quê? Porque tá frio Então acaba aquecendo mais Pra poder jogar o aquecimento Pra dentro do carro É uma coisa meio que Estranha, né? Como que a água aqui É pra refrigerar o motor Tem que aquecer Ela é obrigatória a aquecer Pra poder jogar o vapor O vento quente Pra dentro do carro Né? É somente um engenheiro Mesmo que pode pensar Num negócio desse Não tem lógica De uma pessoa normal Pensar em algo do tipo Entendeu? Então pelo que eu entendi também Antigamente não existia Esse catalisador, né? Que hoje tem E aí Como tem um catalisador Que é obrigatório hoje Se eu não me engano É pra poder emitir Menos poluição no mundo É... E aí eles Eles inventaram Esse negócio aí E tem que ter E acaba a água Passando por ali Esquentando as mangueiras Pra poder jogar O vento quente Dentro do carro É muita loucura Mas tipo assim Eu espero que vocês Tenham entendido E quando vocês Tiverem um carro aqui Principalmente se for híbrido Tem que sempre Tá olhando a água Tem que sempre tá olhando O óleo Principalmente no inverno Né? Principalmente no inverno Porque no verão Provavelmente não vai acontecer isso Tá certo, pessoal? Então fica comigo Até o final desse vídeo Que eu vou mostrar O que rolou lá Se der certo O deljump A gente vai conseguir Se não der Também vou ter que Chamar um guincho Então as coisas Não pode ser que Compliquem um pouco aí No final desse vídeo E é por isso que é importante Você ficar E sentar o dedo no like Pra dar uma força aí Pra gente também Crescer cada vez mais, né? E continuar trazendo Conteúdos importantes Pra você Ontem No vídeo de ontem Eu fiz um vídeo Mais descontraído Com o Luan Eu vi que Tem algumas pessoas Que são mais críticas, né? Tem gente que tem que Tem que ter conteúdo Porque se não tiver conteúdo A pessoa fica chateada, né? Então se você é uma pessoa dessa Me desculpa Mas a gente também faz Entretenimento aqui Nesse canal Sobre coisas dos Estados Unidos Então Foi falado assuntos lá Que na minha opinião São pertinentes Sobre os produtos Por exemplo A qualidade dos produtos Que tem aqui E a qualidade dos produtos Que tem no Brasil Porque se você quiser comer Ou tomar um café melhor O que você tem que fazer? Você tem que ir num lugar Que tenha Um produto de mais qualidade E um produto de mais qualidade É muito caro Aqui não Aqui é super acessível Você comprar essas coisas Todo mundo tem acesso Todo mundo compra Todo mundo vive bem Beleza, pessoal? Fica comigo aí então E vamos que vamos Porque daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês E olha só a neve no chão Nem com esse sol rachando ali A neve não descongela Olha que loucura Agora eu já tô chegando Na cidade de Summerville Tô na divisa com o Medford Né? Olha aí como é que é esse lugar E agora complicou Porque eu fiquei bem no meio do trânsito O trânsito parou aqui Tem um carro vindo de lá pra cá Daqui a pouco E eu tô bem no meio aqui Mas daqui a pouco Abre aquele semáforo Lá da frente Aí me libera A mulher já veio brava Buzinando Eu vou filmar ela Que aí se acontecer qualquer coisa Tá sendo filmada, né? Agora Aí, ó Balançou a cabeça Ficou brava Gente, eu tenho um carro Na minha frente O que eu posso fazer? Tá preparado? Pode acontecer um negócio Desse contigo no trânsito Vou fazer o seguinte Deixar esse povo passar E vou vir pra cá Aí depois lá na frente Como eu vou reto Aí eu vou ter que entrar Pra cá de volta Tá vendo como é que é o trânsito Daqui É complicado, gente É complicado E olha só Que hoje é domingo, viu? Não era pra estar Estando de carro na rua, não Não sei o que que tá acontecendo Que o povo tá Estando na rua assim Né? Mas enfim É nóis Daqui a pouco eu volto Mostrando aí A loucura que é Dar help pro pessoal Aqui na América Eu gosto muito de ajudar, gente Eu acho que Eu nasci pra isso Entendeu? Nasci pra ajudar mesmo Porque O que que eu penso A respeito de ajuda Quando eu tô ajudando É porque minha vida Tá legal Quando eu tô precisando De ajuda É porque alguma coisa ruim Tá acontecendo na minha vida Porque eu tô precisando De ajuda, né? Então não tá normal E aí É onde vem o X da questão Quanto mais a gente ajudar Mais se Mais a gente acredita Que a nossa vida Tá dando certo Então é isso que eu gosto De fazer E vamos que vamos É nóis Daqui a pouco é ir Mostrar mais coisas Cheguei aqui, pessoal É ali naquela lojinha ali O 7-Eleven Vende comida Vende um monte de coisa Vende Raspadinha também O pessoal que gosta, né? Ele tá ali naquele parking Tem um parking Na frente ali Só que aqui Tá tudo travado O cara que tá atrás de mim Também vai virar pra cá E nós estamos Travando toda a pista Ali pra esse lado Aí a mulher Saiu do meio Com a Rogue dela Vamos lá Ali o carrinho tá ali, ó Como é que pode O negócio desse Do nada o carro parar, né? O carro tá rodando normal Aqui não pode parar Mas como eu não vou Nem demorar muito Então é de boa E assim, galera Aqui é humanizado O negócio Pega Tudo ao vivo e a cores E aí, meu jovem Trouxe aqui a máquina Aqui, ó Vamos ver se Nós conseguimos ajeitar O cara tem que achar Onde que é a bateria Desse bicho, né? Eu acho que é aqui atrás, cara Igual de BMW Por isso que ele abre fácil Aqui, tem hora que não abre, né? Não tem Você olhou lá na frente? Se é lá Abre aí pra ver Nossa, tá só o puro, meu Só com a mão é difícil abrir aqui É, não é aqui não É lá atrás mesmo Aqui é o motor híbrido E o motor normal Tem que olhar essa água aqui também, ó Aquela água do para-brisa E essa água aqui, ó É a água do motor híbrido Tem que estar sempre de olho também Mas não é aqui não Tem que abrir lá atrás Vamos ter que dar um giro de abrir esse porta-mala Sabe se ele tá destrancado? Onde é a chave? Vou pausar aqui, galera Já volto aí Rapaz do céu Deu trabalho, gente Mesmo assim não tá abrindo aqui ainda Deu trabalho, viu? Agora eu vou tentar ligar ele aqui Consegui colocar lá Depois que eu ligar Eu vou tentar Liguei Ele não faz barulho Porque ele é híbrido, entendeu? Fazer barulho, ó Tem que ligar até a marcha Tá andando, tá vendo? Tá na ré Ó, agora fez barulho Porque ligou o motor A combustão Entendeu? Vai contar no motor normal No motor elétrico Não faz barulho nenhum E olha só como é que tá Tem luz nenhuma no painel, ó Esse carro tá perfeito, cara Só a bateria que descarregou mesmo Aqui é porque tem porta aberta Porque o freio de mão tá puxado O freio de mão é aqui, ó Olha lá Desativei aqui Sumiu lá Apertei aparece lá, ó E o cinto que não tá colocado Mas não tem mais nenhuma de luz Ali é mostrando que tem gelo na pista Pra pessoa tomar um pouquinho mais de cuidado E o ar-condicionado tá no automático Mas tem como mudar aqui também Ó, no clima, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo tirar Aqui, ó Como é que tira? Quero tirar do automático Off, ó lá Coloquei no off e apagou lá Entendeu? A única luz que ficou acesa É aquela ali Porque aquela ali é Mostrando que tem gelo na pista Beleza? Vamos deixar no automático aqui Que ele já deixou assim, né? Então vamos lá agora Tentar abrir Eu quero mostrar pra vocês Olha aí, ó E aí, rapaz Outro friozinho igualzinho Olha aí Já Já A bateria riu A bateria riu mesmo? Não pode Não pode desligar, viu? Se desligou Acho que você deve ter desligado Pra ir lá no Não tá abrindo fácil Essa Esse negócio aqui Tem que te fazer Eu quero abrir aqui Só pra mostrar pro pessoal Aqui no vídeo Tá, tô já Tá ligado aí Muito obrigado Tá ligado Então É Estranho demais Porque aqui atrás Também tá dando mal contato Não tá abrindo É o que eu quero mostrar Beleza Beleza, valeu Obrigado aí Por ter ajudado ele aí também Eu vou Mas tem que tirar a máquina ali de trás Tem que tirar a máquina daí ainda Desfilma eu aqui rapidinho Só pra mim tirar Que dá pra não colocar o dedo na câmera Valeu, mano Esse é o da fileira E é engraçado Que esse aqui não tem nem uma luz no painel E esse seu tá cheio de luz E tá rodando mais do que esse Como é que pode? E galera, ó Como não tá abrindo lá atrás Então eu tive que entrar por aqui mesmo Dura que eu tô Eu sou A parte minha de cima Só um pouquinho maior Aí o que que aconteceu? Se acontecer isso, Wilton Eu vou deixar esse negócio contigo hoje aqui Eu comprei um pela Amazon Mas não chegou o meu ainda Vou nem fechar isso aqui Eu vou deixar assim mesmo Pra você saber É ali que ela fica Igual de BMW Aí você tem que abrir isso aqui Colocar o polo positivo E o negativo Você põe lá no negativo Caso ele apagar de novo Mas vai ficar com você isso aqui hoje E eu pego lá a noite contigo Beleza, Gui Tá Salvado? Tá salvado? Fala aí pro pessoal Tá salvado mesmo? Salvou aí Valeu Obrigado, valeu Tamo junto Se precisar aí Manda mensagem É isso aí, pessoal Tô aqui nesse mundo é pra ajudar mesmo Precisa de mim E eu tiver o meu alcance É lógico, né? Tem que estar o meu alcance Senão eu não consigo E agora eu vou continuar meu dia Vou lá na academia Quero dar uma nadada hoje, cara Nadar na piscina E é nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você ver mais vídeos como esse São vídeos muito importantes, tá? Extremamente importantes Pra quem quer morar aqui nos Estados Unidos E no finalzinho desse vídeo Eu queria falar um negócio Muito importante pra vocês Tudo que você for fazer aqui na América, pessoal Você vai precisar de alguém E não tão Não seja aquela pessoa egoísta Aquela pessoa que fala Ah, não vou ajudar ninguém Ah, não vou fazer isso Ah, não vou fazer aquilo Por quê? Uma hora você pode ajudar Como o Wilton precisou de mim ali, ó Daqui a pouco eu posso precisar dele Vou ligar pra ele, Wilton Tem como você me ajudar em tal coisa? Você acha que ele vai falar Não, não posso Ele vai parar o que tava fazendo Pra eu tentar me ajudar Você entende? E assim a gente vai viver a nossa vida É assim que a vida funciona Beleza, gente? Então vamos que vamos É nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho E coloca em todos Quando você clicar em ativar Coloca todos Pra cair as notificações novas pra vocês E se você gostou desse vídeo Você que é crítico, né? Criticou no vídeo anterior O que você achou desse vídeo agora? Comenta aqui embaixo também Não comenta só críticas não, pô Comenta coisas boas também Entendeu? Faz uma boa ação aí Eu tô fazendo conteúdo pra vocês aqui, ó E é de graça, cara De graça Vocês encontram tudo aí Assim, ó Dado E se você precisar de mim Aqui nos Estados Unidos Tem um número de contato aqui embaixo também Que você pode estar mandando mensagem Beleza? É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Vou continuar filmando Que tem uns bombeiros lá na frente, ó Eles estão Acho que estão estacionando o carro lá É, estão estacionando E é uma Ó a manobra Para todo o trânsito Pra poder Eles guardarem a O carro Quer ver, ó Vou colocar mais perto Tá vendo lá, ó Tá dando um ré Pra colocar o O caminhão dentro do lugar Eu usou isso de uma vez, tá? Os dois não Três Três de uma vez Fizeram a manobra Três caminhões de uma vez E entraram os três lá Na garagem, ó Que loucura Os caras é bom de volante, hein? É nóis Falou